oi meus parceiros aí ó dois pebinhos aqui que o amigo achou botou para criar e salvar os bichinhos mas não vai matar não ele disse que ia soltar que tá todas as duas prenhas vamos fazer uma soltura aí vamos fazer um vídeo para vocês cacete viu o fm caceteiro aí bicho não ganha